E aí eu fui, testei, trabalhar com o André, fui vendo as possibilidades relacionadas à educação, então fui educadora no projeto Kinema, Linguagem Audiovisual e Educação, nas cidades de Silveiras e Lavrinhas. Eu gostava muito daquela sensação, assim, de descoberta minha e dos alunos que frequentavam as oficinas. Era uma sensação tão gostosa de troca, de despertar. A mesma sensação que eu tinha na faculdade quando eu aprendia algum assunto novo, que eu falava, nossa, assim, que coisas que eu sentia ou que eu pensava, eu via materializados naquela frase, naquele conceito, falava, nossa, é isso, é por isso que eu gosto disso, esse é o caminho e tal. E ver isso nos outros, nos jovens que faziam parte das oficinas, me dava uma alegria, assim, fazia sentido pra mim estar lá. E nesses exercícios de ensinar, eu ia também me apropriando daquilo que eu estudava na faculdade, porque uma coisa que eu noto, assim, que eu me dei conta e que eu acho importante reforçar sempre é que aprender leva tempo. Então, por exemplo, durante a faculdade, eu... muitas vezes o que eu lia ou o que os professores falavam não fazia ainda, eu não conseguia compreender na sua totalidade, eu talvez compreendesse 40, 50%. E eu lia várias vezes, a maior parte dos textos era em português, mas mesmo assim, o meu arcabouço intelectual, a minha referência prévia, não dava conta de absorver, de compreender o que aquilo significava. Mas, de novo, essa voz interior dizia assim, não importa, leia, em algum momento isso vai fazer sentido. Então, eu fui guardando, fui criando a minha caixinha de ferramentas e com o tempo praticando coisas, eu me lembrava de frases, de coisas, falava assim, ah, então é isso que isso significa, ah, e tal, não, não, não. Agora, eu não me lembro de nenhum exemplo prático, mas o que eu quero deixar claro nessa minha fala é assim, de entender que existe um tempo para as coisas. E o legal da vida, quando a gente está numa possibilidade de viver mais anos, que, imagina, eu tenho 40 e imagino que, e desejo viver pelo menos até os 100, viver bem, para que eu possa fazer coisas que eu sei que levam tempo, tipo fazer cinema. Me lembro também que durante a faculdade, o professor dizia que fazer filmes é uma coisa que leva tempo, porque você trabalha com a vida, você conta a vida, seja de maneira fantástica ou não, mas você conta a vida, e para contar a vida você precisa viver a vida. Então, experiência de vida conta muito, o que eu quero dizer com experiência de vida é que são momentos vividos que vão te dar elementos para contar histórias, para criar cenas, então o professor dizia isso, e eu falava, ah, então eu sou dessas pessoas. Tanto que no meu TCC eu falo, né, da questão talento, da palavra talento, porque durante a faculdade isso é bem ressaltado, talento. Tem alguns colegas realmente que já se sobressaem logo no primeiro semestre, né, já fazem trabalhos que são elogiados pelos professores, que são invejados pelos colegas, mas não somos todos que entramos nesse pacote. Então, durante toda a faculdade, eu questionei se eu tinha talento para coisa, e quando eu fiz o TCC, eu fui buscar o significado da palavra talento, e eu vi que talento é um, pode ser um dom natural, mas pode ser também uma característica que você desenvolve, uma habilidade desenvolvida. e por isso que eu digo que no meu caso é essa, né, todo o meu processo de desenvolvimento intelectual e artístico leva tempo. Assim, eu percebo que hoje eu tenho um outro olhar para a vida, até com as imagens que eu capturo, o que que eu olho quando eu tô gravando alguma coisa, ou quando eu vou fazer, quando eu vou entrevistar alguém, e isso tem a ver com a experiência de vida, né, o que que me interessa, o que que me chama atenção, por quê? Eu gosto de pensar sobre isso. Então, assim, foi chegando em 2008, eu senti que eu queria viver outras experiências profissionais. Uma coisa que eu me dei conta muito tempo depois, mas que isso pra mim faz muito sentido hoje, e é um pouco o que guia as minhas escolhas, e inclusive as minhas escolhas futuras, vou chegar lá, tem a ver com o fato de que quando a gente trabalha no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com a mesma, com o mesmo foco, né, de trabalho, com o mesmo objetivo, a gente, é como um vício de linguagem, a gente se habitua com aquele corpo, naquele espaço, e é como se, assim, se a gente não parar pra pensar, é como se não existisse outro jeito de viver no mundo. Vou dar um exemplo prático. Eu aprendi a editar com o André, e o André, naquele momento em que ele me ensinou, ele tinha uma característica de que ele não cortava imagens quando elas estavam em movimento, porque ele dizia que quebrava o ritmo, truncava a fluidez do vídeo. E quando eu fui trabalhar depois com um colega dele, em outro lugar, esse colega dele fazia exatamente o contrário, ele cortava as imagens enquanto elas estavam em movimento, e a primeira vez que eu assisti, eu levei, foi um choque, foi uma coisa meio de, hum, que esquisito. Passado esse primeiro choque, que tinha a ver com a maneira como eu tinha sido ensinada a olhar pra aquele corte, eu comecei a pensar, eu falei, hum, sabe o que? Não é tão estranho assim? Ali, mesmo sem me dar conta ainda, racionalmente, eu já estava entendendo que existem vários jeitos de viver a vida, vários jeitos de editar vídeos, vários jeitos de ser cineasta. e isso é bem importante, acho que pra mim, porque isso faz com que eu ressignifique também, todo o tempo, a minha relação com o audiovisual e com o cinema, porque o que me agrada nisso, e até uma colega, uma amiga recentemente nomeou, é a minha paixão pela narrativa, eu me apaixonei pela narrativa, quando pequena já, e o legal é que a narrativa, ela está aí, eu não preciso estar dentro de uma equipe de cinema profissional, com um monte de gente, câmeras pesadas, para poder viver essa paixão pela narrativa. Existe em mim a paixão por consumir a narrativa, apreciar a narrativa, mas também criar a narrativa. E o que eu acho legal, que eu me dei conta, recentemente, veja só, é que eu posso trabalhar a narrativa de maneira audiovisual. Eu tenho uma câmera, eu tenho celular, eu tenho computador, eu tenho ferramental da edição, eu tenho ideias, eu tenho amigos que curtem, então por que não ir fazendo? Veja só, esse vídeo eu estou gravando sozinha, talvez, talvez não, certeza que se eu estivesse acompanhada, especialmente de alguém que tem o conhecimento também audiovisual, eu poderia estar com uma imagem mais legal, um enquadramento melhor, uma luz melhor, mas não tem problema, eu já estou fazendo com o que eu tenho a mão. Essa é a questão.